A gente estava há dois anos tentando engravidar e cada negativo era uma frustração. Ficava ansiosa, esperando e quando chegava, o médico falou que dois anos de tentativa é um tempo saudável. E se passar disso, a gente investiga se tem algum problema. Quando completou dois anos dessa tentativa, eu fiz o teste e deu negativo. E aí eu falei, não, eu não posso ficar nesse ciclo de ansiedade e frustração. Quando a gente fez esse último teste, eu já estava grávida, mas deu um falso negativo. E aí veio o atraso, fiz o de sangue. E a primeira curiosidade é que o resultado do teste sanguíneo deu uma dose hormonal muito alta. Eu falei, nossa, pela dosagem parece que eu estou de seis meses. Com cinco semanas, o primeiro ultrassom já deu para ver. Na primeira consulta, o médico falou assim, vamos fazer o ultrassom para ver quantos bebês tem aí. Eu falei, nossa, por que ele falou isso? Mas na hora que eu estava lá deitada e que eu vi na tela do ultrassom os dois, era pavor. Era pavor, porque tinha duas vidas dentro de mim e já passava um filme, né, cara? Vai ter toda a gestação, vai ter o parto, vai ter a amamentação. Já fiquei envolvida com tudo. Ali foi o começo da transformação da minha vida ali. Porque dali para frente mudou tudo. Mudou desde o âmbito profissional, meu foco, né, direcionei para outra área, até a minha forma de ver o mundo e lidar com as pessoas. Ser mãe de gêmeos me testou de diversas maneiras possíveis e me fez ter mais empatia, mais paciência. Mas eu sou uma pessoa melhor depois dessas pequenininhas pessoas. Nas duas primeiras semanas a minha mãe veio me visitar, passou aqui comigo, me ajudou, me deu um suporte. Depois ela voltou para o Rio e eu fiquei sozinha. E a rotina era os dois mamando 24 horas por dia. E uma escapada que eu conseguia, eu ia tomar uma água, eu ia comer, eu ia no banheiro, eu ia tomar um banheiro, aquela correria. E eu tive que organizar muito bem a logística. Não vou falar rotina porque não tem rotina. A demanda, ela muda conforme a fase, né. Na primeira semana é uma demanda, na segunda já tem alguma alteração, salto de desenvolvimento. Então, tudo não tem rotina, mas teve uma logística. Eu não usei berço, né, eu sempre deixei dormir tudo junto comigo, porque, primeiro, porque eu acredito nessa criação com apego seguro. Segundo, porque quem tem gêmeos sabe que não dá certo essa rotina de cada um no teu quarto logo cedo, porque mal acorda um, o outro já está despertando. Bom, agora eles estão com quatro anos, né, vão fazer agora em fevereiro, já vão para a escola, é outra estrutura. Até dezembro eles estavam frequentando parcial, agora já vão começar em período integral. Eu, eu autônoma, então temos como organizar. As demandas são outras, né, eles estão numa fase de querer muita atenção e a fase do porquê, tudo quer saber porquê. Quem é mãe não chegou nessa fase ainda, não perde por esperar, porque é a fase mais, que você mais sabe que tem paciência lá no fundo de você, porque você tem que responder. De fato, é tudo dobrado, né, você vai dar a vacina, você tem dois bebês para segurar e para acalentar depois, se você vai, tem um exame para fazer, se vai fazer, vai uma visita alpejar, é tudo dois. Então a gente não tem muito essa escolha de, ah, o mais velho vai fazer isso, mas não, é tudo dobrado, então a gente está sempre um pouco sobrecarregada. Se você descobriu que está grávida de gêmeos, aproveite, veja a parte boa, porque são duas vidas dentro de você, é uma transformação, né, se entrega, veja tudo com naturalidade. Oi, amor, é a bateria, pode apertar. Um bebê chorando é só um bebê tentando se comunicar para falar que está ou com saudade, ou está querendo o seu colo, ou está querendo mamar, não apavorar, porque às vezes apavora, né. Você tem gêmeos, os dois estão dormindo, um chora, o choro acorda o outro, às vezes dá um desespero, mas não, tem a ver com naturalidade. Esses conselhos com certeza vão servir para a Mariana, que está grávida de três gêmeos. Bom, eu fui fazer o ultrassom, né, eu estava com mais ou menos seis semanas e pouquinho, descobri muito cedo. E quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, é por baixo, então na hora que ela colocou o aparelho, eu já vi dois saquinhos de estacionais. Falei, nossa, porque aparece bem grande. Falei, nossa, parece ser dois, né. Aí ela estava lá analisando tudo, de repente ela parou e falou, nossa. Aí eu falei, ai meu Deus, se alguma coisa está acontecendo. Aí ela falou assim, olha, parece que tem mais um coração. Aí eu olhei para a cara do meu esposo, ele ficou com aquela cara, tipo... Aí ela falou assim, não enganou, eu só estava fazendo as contas. As pessoas falam assim, nossa, mas você está tão calma. Mas não tem o que fazer, gente, eu não tenho o que fazer mesmo. Tipo, a gente está confiante, né, em Deus. Como é uma gravidez trigemelar, ela é bem delicada. Requer alguns cuidados a mais do que uma gestação convencional. Mas eu estou bem tranquila, assim. Eu não consigo imaginar mensurar a dificuldade de criar um bebê, né. De cuidar de um bebezinho recém-nascido. Então, para mim, o desafio vai ser triplo. Então, vai ser todo novo. Eu vou contar com a ajuda da minha mãe, das pessoas que puderem me ajudar. Toda ajuda vai ser bem-vinda, né. Porque cuidar de um bebê já deve ser... novidade. De três, vai ser três vezes novidade. De três, vai ser mais. 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 Legenda Adriana Zanotto